A paz do Senhor, pastor Wagner Medina, missionário Ismael, todos os parceiros da Ambrunus das Nações. Aqui é o missionário Aliano, sertão do Ceridó, do Rio Grande do Norte. Estou aqui com uma equipe de missionários, nos dirigindo à comunidade Morada Nova, para falar a respeito do amor de Deus para as pessoas. Peço a vocês que continuem intercedendo por nós e que continuem contribuindo fielmente com seu carnê missionário. Obrigado, pastor Medina. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.